Bom dia! Meu nome é Raquel e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco da minha rotina diária. Hoje é o dia 25 de julho de 2020 e eu vou gravar a mim mesma e a minha família, com o intuito de talvez ser selecionada para fazer parte do documentário Life in a Day, ou seja, a vida em um dia do YouTube. Então fiquem comigo hoje e me acompanhem fazendo coisas emocionantes, como visitar um cemitério. Vovô Franco fez aniversário ontem, dia 24 de julho. Brincar com meu filho ou tratar dos meus cães. Vejam-me tomando um delicioso suco de limão e laranja, com casca e tudo, gengibre e mel. É muito ruim, mas a gente toma pelo bem da saúde. Vejam-me usando máscara, lavando as mãos e passando álcool em gel nelas. E descubra uns segredos impressionantes a meu respeito, como por exemplo, que eu lavo minhas máscaras junto com a minha roupa íntima e ainda coloco tudo na máquina junto com as roupas do dia a dia. Enfim, como podem ver, meu dia não é exatamente emocionante e eu não faço nada de muito especial. Mas gosto de minha vida e tenho tentado dar o meu melhor para viver feliz nesses dias difíceis da pandemia. Por mais simples que minha rotina seja, o que realmente importa é que eu estou viva. Meu filho e meu esposo estão vivos. Minha família está viva. E temos de aproveitar os dias que nos restam, fazendo as coisas das quais mais gostamos, mesmo que talvez pareçam chatas ou desinteressantes para outras pessoas. Eu acho que no final das contas é isso que interessa. Nós encontrarmos aquilo que gostamos de fazer, aquilo que nos dá alegria, satisfação e que nos traz um pouco de felicidade nesses tempos difíceis que estamos vivendo. E procurar fazer um pouco disso todos os dias, intercalando com as rotinas normais que temos de desenvolver em nossa casa e procurar ir seguindo em frente. Não podemos voltar atrás e mudar o passado, não podemos fazer com que esse vírus desapareça. Então nós precisamos procurar viver o melhor que pudermos, procurando manter nossa fé no futuro e a fé de que dias melhores virão. Então, para que esse documentário, A Vida em um Dia, seja validado, eu preciso responder algumas perguntas. A primeira delas é do que você gosta, ou o que você ama, ou o que você adora fazer. Eu gosto de ler, de por apenas alguns minutos ter essa capacidade, essa possibilidade de ir, nem que seja mentalmente, para um outro tempo e um outro lugar. Talvez inclusive um tempo e um lugar que nunca existiram. Adoro estar em contato com a natureza. O que você gosta, ou o que você ama, 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 ou o que você ama. Eu gosto de ver os pássaros. Um lugar bem emocionante. Eu gosto de ver o lugar bem emocionante. Eu quero ver o lugar que você ir, que é emocionante. De ver minhas coelhas, meu gato mingau. Gosto de ver as flores, as árvores. E aquela ali na frente é uma caraíba Ou então é um IP do campo Ou um IP amarelo, eu nunca sei a diferença Gosto de animais Gosto de ver a alegria dos meus cães sempre que eu chego Olá, Pipoca Tudo bem com você, amiga? Olá, mini cãozinho Oi, Rambo Tudo bem com você, Rambo? Olá Olha a Silmeira, Charlotte É a Charlotte aqui, a Pipoca Oi, Bilota Faísca Seu grande Faísca, velhinho Seu vovô Faísca, cão Olá, Merlin Oi, Merlin, tudo bem com você, Merlin? Oi, Merlin Oi, amigo Olá, Merlin Oi, amigo Merlin, oi Oi, amigo Olá, amigos Olá, amigos cães Olá, cães e amigos meus Gosto de ver o carinho dos animais Tem uns com os outros Gosto de ouvir o canto dos pássaros Especialmente o canto de alguns pássaros Em sua alegria escandalosa Como as curicacas As maritacas E as siriemas Adoro o jeito que elas cantam Eu poderia ter escolhido ir para qualquer lugar hoje Poderia ter escolhido fazer qualquer outra coisa E eu cheguei, inclusive, a considerar fazer isso mesmo Mas, por fim, eu percebi que não havia nenhum outro lugar Para o qual eu desejasse mais ir A não ser para a fazenda Ribeirão Bonito Não haveria coisa melhor a fazer hoje Do que estar com minha família Eu quero Tira, mamãe Segura a pisa Segura Segura Não Eu sou só uma Com meus cães Amigos Estar com aqueles que me amam Amigas Amigas Oi, amigos Oi, oi, oi Olá, amigos Oi, amigos Oi, Darn Oi, pequeno coisinho Oi, amigos Oi, amigos Olá, Visterion Olá, doçura Ovinéva Oi, Rengas Para com isso Olha com isso Na fazenda eu sinto paz Traz um certo consolo à minha alma Ir lá E ver que o pé de Tamarindo Ainda continua no mesmo lugar Firme e forte É reconfortante para mim Ver que a nossa bica d'água Ainda continua lá No mesmo lugar Há mais de 120 anos Eu gosto de ouvir o barulho da água Sempre constante Contínuo, suave e sereno É um som que eu ouvi toda a minha vida E que me acalma Se eu soubesse que teria apenas mais um dia de vida Provavelmente eu não iria gastá-lo indo a um lugar novo E fazendo uma coisa nova que nunca fiz antes Acredito que eu iria querer visitar A fazenda Ribeirão Bonito mais uma vez Ver a bica d'água mais uma vez E estar com os meus cães e minha família Uma última vez Sou grata por ninguém em nossa família Ter perdido a vida nessa pandemia Gosto de vê-los em suas atividades rotineiras Fazendo o que sempre fizeram Ou até mesmo desenvolvendo novas rotinas Que adquiriram nessa pantalha Meu pai lavando as vasilhas Minha mãe e minha irmã Esther Jogando peteca Minha irmã Ruth Montando lindos cenários para meu sobrinho Essa aqui é a mamãe? É a mamãe porquinha? Muito bem Os porquinhos estão aqui dentro Ah, os porquinhos estão aqui dentro? Ah, sim Ah, que gracinha Que bonitinha Que bonitinha Que bonitinha Que gracinha Eu gosto de rotina Eu gosto da minha rotina Seguir uma rotina Me traz um certo equilíbrio Me faz ter essa Ilusória sensação De que eu estou no controle E de que a minha vida Segue um certo rumo Segue um certo norte Segue um certo norte Segue um certo norte E já é dia Bom dia a todos Tenham um bom dia Eu procurei manter as rotinas Do meu filho E as minhas O mais intactas possível De forma a resguardar Um pouco da normalidade De modo que ele não fosse Sofrer tanto Com o momento atual Que estamos todos vivendo Vamos montar Vamos montar agora o que? Qual que é a próxima parte? Agora nós precisamos Colocar as armas, né? Essas armas aqui em cima Olha aí, mamãe Muito bem Agora eu vou tirar E você pega Olha bem Pra onde é que eu vou jogar Essa bala Você vai lá pegar depois, hein? Vai lá buscar Vou tirar com a outra Ó, ó, ó Mãe, foi pertinho Vou tirar com a outra agora Presta atenção, ó Então nós continuamos estudando Mesmo agora Nas férias Em que dia estamos? Jovem? Hoje é o dia 25 25 de julho De 2020 Cinco Dois, cinco Dois Hoje é sábado Encontra aí No calendário É depois do dia 24 Ontem foi 24 Sexta-feira Dois e cinco Vinte e cinco Dois e cinco Vinte e cinco Olha na sequência aí Isso, muito bem Vinte e cinco de julho Júlio Ontem era quanto? Ontem foi sexta Hoje é sábado Olha, a gente tá quase acabando Depois Continuamos aprendendo coisas novas Todos os dias Porque isso Nos dá um senso de futuro Nos faz planejar E ansiar Pelo dia de amanhã Por mais incerto Que o amanhã seja Mas não passa por cima da data Vou colocar na cola Agora Eu ponho Arrega Peraí Deixa eu espalhar melhor Espalha com o seu dedo também Raul Vem aqui me ajudar Você passou por cima da data Eu não quero sujar o meu dedo Eu não quero sujar o meu dedo Pronto, agora coloca a areia Tá Posso pôr no meu copo? Vai pegando devagar assim Vai colocando aí Isso, tá ficando ótimo Vai Muito bom Continue Espalha Espalha Não, vai pegando e espalhando assim Passa por aqui? Sim Logo que aí vai A cola seca Assim, ó Ó Põe também de você Ó, assim Vai espalhando, ó Rapidamente, ó Isso Coloca a areia aí Isso, espalha Espalha tudo, vai Pode pôr aqui? Pode Mas como a gente vai achar o balde depois? Ele vai aparecer porque nós não colocamos cola em cima dele Isso, põe mais areia, vai Isso, mais, mais, mais Vamos colocar mais Isso, espalha Isso, espalha bastante Vou botar na perna Pronto Ótimo Mais um pouquinho Agora chega Viu, ó Olha, mãe Fiz uma sujeira, né? Ficou ótimo, olha só Viu, o balde não foi tampado E nem a data A segunda pergunta que eu preciso responder é O que você tem nos bolsos? Olha, eu não tenho nada nos bolsos Mesmo porque hoje em dia a maior parte das roupas que eu utilizo não tem bolsos Mas eu sempre carrego agora um pequeno frasco de álcool em gel na minha bolsa A terceira pergunta que eu preciso responder é Do que você tem medo? Falar do que temos medo é difícil porque nós precisamos nos abrir E uma coisa que eu tenho percebido bastante nessa pandemia é essa dificuldade que eu tenho e que as pessoas têm em admitir que estão com medo Eu mesma já passei por diversos momentos nessa pandemia em que eu me abri com amigos e familiares em que por algum momento eu revelei minhas fragilidades, minha vulnerabilidade E a pessoa que me ouviu em vez de me acalmar, em vez de me tranquilizar, me criticou Me criticou por eu estar exagerando, por eu estar perdendo o controle, me desequilibrando Então eu acho que isso é uma das maiores dificuldades que nós temos agora A dificuldade em nos mantermos fortes Um dos maiores medos que eu tive nessa pandemia foi o medo de eu ficar doente O medo de eu ficar doente e não poder sustentar minha família Porque eu tenho um filho de 4 anos, tenho meu esposo que está desempregado E eu tenho 51 cães São muitas bocas para eu alimentar E o meu principal medo nos primeiros dias da pandemia foi Ai meu Deus, eu não posso ficar doente, eu não posso ficar doente Porque se eu ficar doente, quem vai cuidar de todos? Então eu tive muito medo de ficar doente, muito medo de me contaminar Muito medo de contaminar meu filho Muito medo de que houvesse alguma morte prematura Ou minha ou dele Muito medo de que eu não estivesse ao lado dele nos próximos anos E ele ficasse órfão E eu não estivesse ao lado dele para ensinar todas as coisas que eu sei E que eu gostaria de transmitir para ele Todos os meus conhecimentos que eu adquiri ao longo de minha vida E que agora só fazem sentido se eu puder passar adiante para meu filho Esse estado de alerta constante em que precisamos ficar Sempre lembrando onde é que pusemos as mãos Sempre lembrando de não tocar o rosto De fazer isso ou aquilo Esse medo que nos assombra Esse medo de nós nos contaminarmos De pegarmos a doença uns com os outros Esse estresse e essa indefinição do que vem a ser verdade Para mim só encontra um paralelo no livro 1984 do George Orwell Infelizmente é uma realidade bastante semelhante àquela retratada pelo autor nesse livro No atual momento eu tenho muito medo de fraquejar Eu tento ser forte o mais que posso para que possamos preservar esse ar de segurança Que o nosso lar precisa oferecer ao nosso filho Para que ele se sinta emocionalmente bem nessa pandemia Para que as coisas possam continuar o mais normais possíveis para ele Mas eu tenho esse medo de fraquejar Eu procuro sempre manter um sorriso no rosto Sempre procuro ser otimista E continuar seguindo, vivendo dia após dia Mas já houve momentos em que eu fraquejei Momentos em que eu simplesmente deitei no chão Sentei no chão do banheiro Enquanto eu banhava Porque assim o barulho do chuveiro iria dificultar Que as pessoas escutassem que ele estava chorando E eu chorei Chorei, chorei, chorei Porque eu tinha medo Porque eu me sentia frágil E eu sentia que eu não iria conseguir E manter essa aparência de força Que eu tinha de manter Para que as coisas não ficassem tão ruins Não ficassem tão difíceis Em especial para o meu filho Que é uma criança Tenho medo de não conseguir ser forte Nessa hora em que ele mais precisa Tenho medo também de que esse isolamento social Cause algum impacto negativo No desenvolvimento intelectual do meu filho Ele é tão inteligente É uma criança tão alegre Tão cheia de vida Tão cheia de energia E dentro de mim Eu tenho esse receio Esse medo De que talvez Esse momento Que vivemos Possa trazer alguma repercussão Alguma consequência Negativa para a aprendizagem dele Desde quando ele era pequenininho Ele nem falava ainda Eu sempre tive com ele Rotinas de estudo Eu sempre estudei com ele Dei aulas para ele Eu sou professora, inclusive Sou professora de idiomas Então eu já possuía com ele Uma rotina de estudos Que eu procurei continuar mantendo agora também Durante a pandemia Aliada às novas rotinas De estudos em que eu precisava Por exemplo Também além de dar o que eu sempre dei Ministrar também os conteúdos Que a escola passava Mas eu sinto esse receio Essa preocupação Esse medo De que de alguma forma Esse momento Traga algum prejuízo Intelectual para ele Como ele é filho único Eu sempre me esforcei muito Para que ele tivesse sempre Contato com outras crianças De mesma faixa etária Para que ele tivesse convívio social Com outras crianças Da mesma idade Mas agora isso não é mais possível Agora ele praticamente Fica a semana toda Só comigo e com meu esposo E o único momento Em que ele tem a oportunidade De estar com outra criança É no fim de semana Quando vamos para a fazenda E ele pode brincar Com o priminho dele Que é um pouco mais novo Mas que atualmente Tem sido uma das poucas companhias De mesma faixa etária Que ele tem tido E eu sou grata Eu sou grata a minha irmã E aos meus outros irmãos Também que tem filhos Por eles terem tido filhos Que agora podem brincar Com o meu filho Nem que seja de vez em quando Eu me esforço Para seguir em frente Para trabalhar com alegria E sonhar com o futuro Eu gosto de aprender Porque eu gosto de aprender Eu sei A vida aqui Sim Vamos tentar Vamos tentar Então Eu vou começar a te contar um pouco De minhas minhas E Primeiro Eu geralmente ensino Mas confesso Que tive insônia Várias noites Meu cabelo está caindo E eu estou com medo agora De ficar careca Minha memória está fraca Eu confundo dias Datas Esqueço de fazer coisas Perco coisas Com muita facilidade Tenho medo de acabar Entrando em colapso De desenvolver Uma doença como Alzheimer Ou algo assim A quarta pergunta Que eu preciso responder é O que você gostaria de mudar No mundo Ou em si mesmo? Há muitas coisas Que poderíamos mudar Evidentemente O nosso principal anseio Seria que o coronavírus Nunca tivesse existido Alguns até dizem Que ele foi criado Eu penso que O que todos nós Podemos desejar no momento É que a normalidade volte Que as coisas possam melhorar Que o pior já tenha passado E não que o pior ainda esteja por vir Mas uma coisa que realmente Me desagrada muito É essa questão da verdade De não sabermos qual é a verdade Que é uma coisa inclusive Que aparece bastante com frequência No livro 1984 Não sabemos o que é verdade De fato estamos diante de algo novo Mas o que me deixa irritada E que me afeta bastante É essa questão de sempre ficarem mudando as coisas Ah, as pessoas doentes Tem que usar máscara Não Todo mundo tem de usar máscara Não Aqueles que estão sadios Se forem usar máscara Pode ser ruim pra eles Não Se você está fazendo Alguma atividade física Convém que você não use máscara Não Tem que usar máscara mesmo Inclusive tem que usar máscara E o face shield Não Realmente o número de pessoas Mortas e infectadas É este Não Esses números estão equivocados Os pesquisadores estão suspeitando Que esses números foram adulterados Então é uma grande indefinição Não sabemos o que é a verdade Nós precisamos tomar as próprias decisões Baseadas em nós mesmos E naquilo que acreditamos Acredito que todos na face da Terra Gostariam que esse vírus sumisse Que essa pandemia Acabasse logo E as coisas voltassem a ser como antes E eu também desejo isso Desejo poder Voltar a dar aulas Aqui na minha escola de novo Desejo poder Levar meu filho de novo Para a escola Desejo que ele reencontre Os amiguinhos dele E que ele possa brincar E ser feliz E sobretudo eu gostaria Que houvesse uma definição melhor Do que é verdade Eu acho que nós todos Lutaríamos melhor Contra um inimigo Se de fato soubéssemos Que inimigo é esse Como ele é E como devemos Combatê-lo Mas do jeito que estamos agora Não sabemos ao certo Se o que estamos fazendo Realmente é aquilo que Devemos fazer Se realmente é isso Que irá nos salvar Se realmente é isso Que fará a diferença Em nossa luta Contra esse vírus Sou grata Pelos clientes Que continuam vindo Sou grata Por ainda estar viva Por minha família Estar viva Sou grata Pela comida que como Sou grata Pelas pessoas Que amo E ainda estão contigo Sou grata Por ainda ter tanto Apesar das dificuldades Apesar das inseguranças Do estresse Eu ainda acho Que essa é uma vida Que merece ser vivida Ainda motivos Para sorrir E dar risadas Mesmo em meio a dor E ao medo Ainda motivos Para sonhar Mesmo sem saber Como será o futuro Eu estou cansada De tudo isso Mas ainda estou viva E acho que é isso Que importa Então vai Pula 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 Mais alto Vai Pula 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 Primeiro Pula 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 Eu não tenho medo, eu não tenho medo.